Amigos e amigas do peito, aqui é o Carlão do Carlão Channel. E aí pessoal, eu sou o Enzo, vocês são muito bem-vindos. Boa noite. A gente sabe que o vídeo vai soar, mas eu gosto de que as pessoas saibam o período de um dia em que a gente está, né? Bom gente, eu vou começar esse vídeo fazendo, esse vídeo é uma dedicatória a um amigo muito querido, o Fábio Zanella. Amigo há 25, 26 anos, né? Amigo como eu, apaixonado por Galaxy, inclusive nós estivemos juntos ontem quando gravamos o rolê lá com o Galaxy 7 Litre, né? O Fábio é um pouco mais velho do que eu. Eu sou de novembro de 72 e ele é do começo de meia a um. Então ele é, digamos, quase 12 anos mais velho do que eu. E esses 12 anos de diferença fazem muita diferença em relação à análise desses automóveis antigos que a gente gosta tanto. Porque, inclusive, ele é um pouco tímido, um pouco reservado diante das câmeras, mas naturalmente no sábado da tarde quando a gente estava junto, não é filho? Ele parou assim, começou a olhar para um vermelho Marte que ele tem, um 67, falando, eu não sei o que acontece comigo. Eu tinha seis anos quando esse carro foi lançado, quando eu vi esse carro eu fiquei hipnotizado e assim eu continuo até hoje, depois de tantos que eu tive e tantos que eu tenho. Eu falei, cara, mas comigo é a mesma coisa. E a história dessa foto é o simbolismo da nossa amizade. Ah, Carlão, tá bom. Então é uma foto de um Galaxy, pô, bonito, tudo. Um 68, cinza cósico, interior vermelho, que veio de Campinas, terra do meu querido amigo Fabiano Tilly. Fabiano e Lucas Tilly, um abraço para vocês, gosto muito de vocês, tá? Olha, é tão louca a história dessa foto, filho, que eu não sei nem como começar e eu espero que as pessoas acreditem que não é mentira. Porque assim, o Fábio, o Zanella foi muito perspicaz de observar um pequeno detalhe na foto, tá? Essa foto, pessoal, foi tirada em outubro de 92, tá? No estacionamento do Shopping Ibirapuera, tá? Então, ó, com o meu pau de vassoura, eu vou mostrar para vocês aqui, ó. O antigo Ponto Chique, o antigo supermercado Mambo. Como estávamos em outubro de 92, os carros no trânsito. Chevetinho, de 7,8 a 80, Gol, D10. Acho que aqui parece ser um Corsel 2. Voyage, Fusca, Uno. A campanha de prefeito aqui com a Luísio, porque nós estávamos no pleito municipal. Nesse ano, eu fui convocado para ser mesário, eu trabalhei no primeiro turno só. Depois, no segundo turno, eu não fui chamado. Na eleição do Covas... Não, que Covas? A gente falou tanto em Covas hoje, é o gás do prefeito Bruno Covas, que Deus o tenha. Do Maluf e do Suplicy. O Maluf ganhou, tá? Então, como eu falei para vocês, eu conheci o Fábio em 95. 95. Essa foto, eu falei para vocês, que ela é de outubro de 92. O Zanella tirou essa foto, esse carro cinza era dele. Ele vendeu esse carro em 2001. Até onde eu sei, esse Galaxy atualmente encontra-se no sul, filho. Em perfeito estado de conservação, tá? Um belo dia. Portanto, portanto, nesta foto, eu ainda não conheci o Fábio Zanella, tá? Faltavam três anos para eu conhecê-lo. Ele e esse automóvel maravilhoso. Muito bem. Ele, uma das milhares de vezes que a gente se encontrou, ele chegou e falou assim, Carlão. Carlão não, ele não me chama de Carlão. Ele nunca me chamou de Carlão. Ele só me chama de Charles. Só Charles. Charles, eu estava olhando uma foto antiga, minha, do 68, que eu chamava de CPS. Típica inicial de placa de Campinas, assim que virou a placa cinza. Esse Galaxy era de Campinas desde zero quilômetro. Ele falou assim para mim. Charles, que ano que eu te conheci mesmo? Falei, Fábio, a gente se conheceu em 95. Você estava passeando com o teu Galaxy. Eu estava no banco traseiro do meu Santana 88, que eu estava meio bodeado, que eu acho que eu tinha levado fora de uma menina. Tinham dois amigos na frente e eu atrás. Eu no meu carro, mas no banco traseiro. O Renato estava dirigindo, o Frank estava do lado. O Frank chegou e falou, nossa, Carlão, olha aquele Galaxy. Eu desci o vidro do Santana, botei os braços para fora e falei, meu Deus do céu, não sei o quê. Pois o Fábio, como ele sempre conta, percebeu a minha empolgação, o amor no olhar, né? E estacionou o carro, nem sabia quem a gente era. Vem comigo aqui, vamos dar uma volta. Não, você vê que maluco, ele podia ser, podiam ser três malfeitores no Santana, ele andando lá com o galachão dele todo, né? Isso foi numa noite de 1995. Então, como eu falei para vocês, ele estava escrafunchando em umas fotos. Em 92, ainda faltavam quatro anos para eu ter o meu. Meu primeiro carro antigo foi igualzinho a esse, mesmo ano e cor. Só que esse, o CPS, era interior vermelho, o meu SIG era interior azul, né? O meu chassi era mais baixo. Esse carro acho que é do meio do ano, 68. Painel estofado já. Bom, enfim, o Fábio estava escrafunchando lá umas fotos antigas e falou, Charles, e aí, era um domingo à tarde, o que você vai fazer hoje? Falei, ah, não sei. Não dá para a gente se encontrar. Eu achei um negócio aqui numa fotografia que eu não estou acreditando. Mas eu acho, eu encontrei uma foto do meu Galaxy de outubro de 92 e você está na foto. Falei, como que eu posso estar na foto se a gente se conheceu em 95? Não lembro o mês. Eu sei que foi em 95. A foto é de outubro de 92. Bom, nessa época, pessoal, no estacionamento do shopping Ibirapuera, haviam encontros de carros antigos, eventualmente. Nessa ocasião, era um encontro do clube do Ford V8. Então, aqui, você vê, a gente vê uma trinca de três Cougars, um Galaxy 68 e um Fairlane Galaxy 59, tá? Então, na verdade, são quatro. Um, dois, três... Eu lembro que eram quatro Cougars. Esse aqui, eu acho... Desconfio até que esse aqui seja do Philip Hacker. Mas não afirmo com sangue, tá? Esse Galaxy... Fairlane Galaxy 59 era do seu Emílio Batelli. Muito gente boa. Faz tempo que eu não tenho notícia dele. E esse aqui era do Zanelão. Muito bem. Quando a gente se encontrou, ele falou assim... Charles, olha bem essa foto. Aí, pessoal, vocês não vão acreditar. Mas o gostoso dessas coisas... Eu sei que vocês vão ter a menor dúvida, porque eu acho que eu já provei por A mais B que eu sou completamente louco. Eu estou nesta foto. Eu estou nesta foto, meu filho. Só que, lógico, com o diâmetro bem menor e olhando para o outro lado após ter ficado pelo menos, acho que, uma hora olhando o automóvel. Pessoal, acredite se quiser. Aquele que seria meu amigo dentro de três anos, por causa desse carro, tirou essa foto e eu saí na foto. Eu sou esse aqui, ó. O meu cabeção, que infelizmente é grande, mas não se traduziu em inteligência. Esse aqui sou eu. E esse aqui era um amigo que eu tinha na época, o Rui Easy. Então, pessoal, olha que coisa doida, que coisa legal. Eu ia nesses encontros. Confesso para vocês que não me fazia bem, porque eu depois voltava para casa, ficava de mau humor. A sua avó falava, é, filho, você fica indo nesses encontros, depois você fica de mau humor, porque você ainda não tem dinheiro para comprar um carro desses e tal. Ah, mãe, eu vou trocar o Santana, eu vou comprar um Galaxy, eu vou comprar um Dodge. Ele falou, você tá louco, você precisa de um carro para se deslocar, para ir para a faculdade. Mas é isso mesmo. Os anelos por trás da câmera, o Galaxy 68 CPS e quem vos fala aqui, ó. Como uma prova testemunhal. 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 Falei certo. Da minha paixão por tudo isso. A gente tem os modelos favoritos, mas sem deméritos. Meu, 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 meu... A coisa... Eu ficava louco com os Cougar, eu ficava louco com o Mustang, eu ficava louco com o Galaxy, com o Ferlaine ali. Então, pessoal, achei muito legal. Tudo bem. Vocês estão me vendo falando e vocês estão vendo a foto. Então, espero que vocês tenham captado o contexto dessa foto. Que ironia, né? Que destino esse, né? Três anos depois eu conheceria o Fábio. E o mais legal é ele ter tido a sensibilidade de, mesmo com um corpo muito menor, ter me reconhecido aqui. Eu lembro desse dia, eu me lembro desse carro do lado desse carro. Eu devo ter ficado uma hora nesse carro e mais meia hora nesse Ferlaine Galaxy aqui. Claro, a minha preferência, assim como hoje, é desse em relação a esse. Eu amo o 59, mas eu gosto mais desse, que é o 66, né? Aliás, diga-se de passagem, eu estava falando com o Enzo, comparando os paralamas traseiros, né? Porque eles são o mesmo carro, o Galaxy. Esse é 59 e esse é 66 nos Estados Unidos. Olha como os carros mudavam. E o que você comentou aí, filho, sobre isso? Principalmente, pessoal, nessa época, os carros, assim, de ano pra ano, eles mudavam muito. Então, acho que essa era a impressão, que tipo assim, um carro de menos de 10 anos já te ficava com... Obsoleto. É. Obsoleto. E o que você falou agora há pouco pra mim do... Cita do que você falou do Corsair. Que até no vídeo do Galaxy e do Dodge das batidas lá, o Corsair 1 em 1980, 81, já não era considerado meio velho? Eu tinha um vizinho, onde eu guardava eles, o Seu Jonas e a Dona Detinha. Eles tinham um L-81 azul, um 77 vermelho luxo e um Fusca beige alabastro, acho que 76, um 1.300 L, que era muito bonitinho. O Corsair 77 era zero. O Seu Jonas era um cara muito cuidadoso. Mas já era, como eu falei pra você, um carro velho, um carro velho. Eu faço até essa voz, porque como no começo dos anos 80, um Corsair 1 já era um... Assim, era uma peça de museu. Isso se perdeu. O seu Vectra, até hoje, ele é um carro que... Ele passa desapercebido. Por quê? Porque ele é moderno até hoje. Sim. Então, pessoal, eu fico, assim, realmente muito contente, emocionado até, pelo enigma. O enigma que cerca essa foto, de outubro de 92, tudo que viria a acontecer, o amigo que eu teria em 3 anos, o carro que eu andaria. Porque o carro que me deixou feliz numa noite, de 3 anos depois, quando eu tava bodeado por causa de uma menina lá na faculdade, um carro que eu andei, um carro que eu andei, um amigo novo, amigo meu até hoje. Então, assim, com muita alegria, muita emoção, nos despedimos de vocês. Pessoal, o vídeo foi esse, muito obrigado por ter assistido. Espero que vocês tenham gostado dessa história maluca. Se inscrevam no canal, compartilhem os nossos vídeos e deixem seu like. Valeu. Carlinhos na foto. Um abraço.